A mágica da patente do alto. Fala aí galera, começando mais um vídeo, tamo junto, sempre é nozes, valeu a todos que estão dando uma força pro canal, é nóis, tamo junto. Então galera, esse vídeo é rápido, breve e pá, só pra explicar essa nova fase que vai começar, essa nova fase de cutting que eu vou fazer. É uma fase que eu gosto, é uma fase que você começa a ver os resultados e fica bem legal. Então é assim galera, eu tive uma experiência com cutting, que eu vou mostrar a foto aqui pra vocês, essa foto. O cara gosta de mostrar essa foto, não galera, essa foto era eu aí e eu cheguei a um ponto que eu tava com 1.800 calorias diárias. Eu comecei a fazer cardio 4 vezes por semana e na última vez tava todos os dias na semana, 7 vezes. Na minha opinião, 1.800 calorias, pra quem não vai competir, é pouco. Aí é um sacrifício. Então, a minha estratégia agora é baixar no máximo até 2.200 e aumentar a intensidade de aeróbio. Por quê? Pra mim, não tenho problema com aeróbio, então pra mim é de boa fazer um aeróbio em jejum e fazer um HIIT pós-treino. Por exemplo, pra mim não tem problema. Eu gosto. Eu gosto de suar, eu gosto de correr, eu gosto... Então pra mim não tem problema. Mas pra quem tem problema com a porra do aeróbio, então corta a porra do cardio, caralho. Pra mim é assim. Eu prefiro... Agora, como eu já tive aquela experiência, eu andei analisando e falei, agora eu vou fazer diferente. Eu tenho certeza que vai dar certo. Eu vou aumentar a intensidade de gasto calórico e vou consumir um tanto de calorias. Não vou baixar drasticamente. Por quê? Pra mim voltar pra 2.800 novamente. Um exemplo. Não vai ser 2.800 porque eu vou estar com menos peso. Ou seja, se for 2.500, são só 300 calorias a mais. Então eu volto rápido. E aí volto mais tranquilo. E você consegue manter o que você conquistou também mais tranquilo. Você não precisa fazer tanto sacrifício, tanto tempo. Essa é a minha opinião. Entendeu? Então essa nova fase que eu vou fazer, inicialmente vai ser 3 meses. Eu já tenho um plano, né? Eu vou fazer um... Já tenho um esquema que eu vou seguir. Primeiro mês, 2.600. 2.400, segundo mês. Terceiro mês, 2.200 calorias. E vou aumentando a intensidade de aeróbio. Primeiro mês, manhã. Começo fazendo aeróbio em jejum. Segunda, quarta e sexta. Segundo mês, todos os dias. Todos os dias, de segunda a domingo, eu faço aeróbio em jejum. E no último mês eu faço aeróbio em jejum. Mais HIIT pós-treino. Beleza? Entenderam? É isso. E vem que vem os cortes. Vamos começar a cortar os carbos e perder a graxa, que vai ficar louco o resultado. Vocês vão ver. Tenho certeza absoluta. Se Deus quiser, não vai acontecer nada que vai me interromper os meus treinos e a minha rotina, que eu amo fazer isso. E vai vir em vídeo louco também. Muito obrigado. Não se esqueça, eu quero dar uma força para o canal, compartilhar no Facebook. E lá no Instagram, sou a Nova Ricardo. É isso. Um grande abraço a todos. E que vem os cortes. E que vem os cortes. Bom dia, galera. Segunda-feira. Hoje inicia-se minha parte de aeróbio. E mais do que nunca, segunda-feira, o melhor dia para começar o aeróbio. E vai eu e minha esposa também, para ela praticar uma agilidade física boa também, na gravidez muito bom. Recomendo a todas as grávidas. E eu vou em jejum, fazer uma caminhada em ritmo médio. Não vou acelerar, vou manter um ritmo médio junto com ela. E no máximo uma hora eu vou fazer isso. E eu volto, retorno, faço minha refeição e vou para o treino. É isso, galera. Então, iniciando a fase de cutting, a fase de cortar os carbos e fazer o desenho no corpo. Espero que fique bem, que todos gostem. Tamo junto. É nóis. Falou. Aí, galera. Caminhadinha. Fazendo aeróbico. É nóis. Tamo junto. Tchau. E aí, galera. Tamo chegando. Uma hora e dez de caminhada deu mais ou menos. Teve alguns... Teve momentos que deu uma acelerada. É isso aí. Concluído. Ótimo. Tamo junto. Agora, bora fazer refeição e treinar. É nóis. Fala aí, galera. Então, segunda-feira eu acordei, galera. Vou explicar como foi meu dia. Acordei, tomei um café preto pilão. Sem açúcar. Mais ou menos uns 250ml de café preto. E saí fazer uma caminhada com a minha esposa. Mais ou menos uma caminhada em ritmo moderado. Eu fiz uma hora em jejum. E... Fiz minha primeira refeição. Que agora mudou um pouco, galera. Minha primeira refeição continha ovos... Dois ovos inteiros. Teve uma época que tinha quatro ovos inteiros. Eu fui baixando aos poucos. Justamente pra mim ajustar minhas calorias. Então... Nesse exato momento, eu estou consumindo quatro claras. Qual a diferença? Eu tirei as gemas. Porque as gemas, elas têm bastante caloria. Você sabe por causa da gordura da gema. E o que eu vou fazer? Nessa fase que vai começando a ficar restrita a comida. A quantidade de comida. Eu vou... É... Jogando as gorduras boas pro final do dia. Essa é a minha estratégia que eu vou fazer. Então, eu tirei as gemas. Quatro claras de ovos. Foram... É... Setenta e cinco de aveia. Em flocos. Aí a banana tinha noventa e cinco gramas. E pasta de amendoim. Foi vinte e três. Iogurte zero gordura. É... Noventa e oito. Ao total, deu umas seiscentas e poucas calorias. Depois eu olho lá e mostro pra vocês aí. Então, foi esse meu café. A minha primeira refeição. Em jejum. E... A minha refeição pré-treino. Eu já estou indo treinar. Fazem mais ou menos... É... Uma hora e meia que eu me... Uma hora que eu me alimentei. Faz mais ou menos uma hora que eu me alimentei já. Então, eu estou indo treinar. Hoje é dia. Segunda-feira, vocês sabem. É peitola. E vamos tentar botar peito pra fora. Tamo junto. É nóis. Falou. Fala aí, galera. Hoje é terça-feira. E hoje, galera, está passando o tufão. Número seis aqui no Japão. E... Tamo aí na pegada, mas... Graças a Deus, aqui onde eu moro, só a chuva que deu uma intensificada. Ventos fortes não tiveram. Por enquanto. Ele está passando esse exato momento, mais ou menos, aqui em cima do estado. Mas tamo junto. É... Mais um dia. E é nóis. Falou. Fala aí, galera. Terça-feira, treino de dorsal, trapézio e bíceps terminado. Tamo junto. Então, galera, eu falei que o tufão, né? Aqui fala Taifu. O tufão estava passando agora nesse exato momento, mas não. Eu confundi. Porque eu vi num... Eu tenho um site aqui, que eu consigo ver o satélite. E eu me enganei. Eu estava vendo a televisão, ele vai passar a noite. E esse aqui é o rabo dele, né? Que fala as bordas dele que estão passando aqui. Está uma chuva meio forte, vocês podem ver. Mas é isso aí, galera. Tufão. É... Na parada e nós na pegada. Tamo junto sempre. O treino de hoje foi bom. Um pouco demorado. Não tem problema. É nóis. Tamo junto. Falou! Fala aí, galera. Esse aqui é o meu pós-treino. Tem arroz integral. 150. 200 de peito de frango. Tem vinagrete e couve-flor. É... Couve-flor não, galera. Folha de couve. Cara, está uma delícia. É isso. A fome bateu. Violenta. Tamo junto agora. Vamos aí. Que comecem os jogos. E o bagulho vai ficar louco. É nóis. Fala aí, galera. Hoje é quarta-feira. E... Bom, acordei agora. São... Acho que mais ou menos Quase uma hora da tarde. E eu tomei uns 200ml de café preto pilão. Chá verde. E estou indo fazer a caminhada. No ritmo médio, mais ou menos No mínimo, 40 minutos. Tranquilo. Tamo junto. Um dia maravilhoso, como vocês podem ver. É... Após o tufão. Né? Aquele ditado sempre que funciona Após uma tempestade. Meio dia ensolarado. E é isso mesmo. Aproveitar agora, fazer a caminhada. E tamo junto. É nóis. Aí, galera. Parceirinho aí, ó. Scooby-Doo. E aí, Scooby? Parceiro de treino. Ó a sombra do cara. Orra. É. Tamo junto. Aeróbicozinha. Caminhadinha de leve, suave. É nóis. É nóis. É nóis. Fala aí galera, então Quarta-feira, voltei do aeróbio E agora eu vou fazer a panqueca Eu vou usar uma banana, mais ou menos Tem 100 gramas, uma banana grande Eu vou usar 4 claras de ovos E vou usar também aveia Uma 70 gramas de aveia Aí a cobertura, como eu não tenho whey E seria o ideal fazer uma cobertura com whey Mas aí ou eu uso iogurte Zero gordura Com pasta de amendoim Alguma coisa assim Tamo junto é nós, daqui a pouco tem treino de perna Aí galera, aqui tem 4 claras Tem 70 de aveia A banana tinha 150 E um pouquinho de canela Agora vamos bater tudo E é nóis Aí galera, agora eu coloco em fogo médio Na boca menor do fogão Depois eu dou uma virada e já era É nóis, panquequinha Aí galera, ficou assim Eu vou adicionar esse iogurte Que é zero gordura Tá escrito aqui E ele tem mais ou menos 44 calorias Vou dar só um tchan aqui Tamo junto, é nóis Aí galera, ficou assim De gordura tem 6 De carbo tem 91 Proteina tem 27 Totalizando 500 calorias Galera, meu café da manhã É meu de jejum E meu pós treino É esse aqui, tamo junto É nozes das árvores E aí E aí E aí Fala galera, quarta-feira, treino de perna e eu terminei, galera, hoje eu consegui romper algumas barreiras aí, algumas muralhas, eu fiz três séries de 128kg no agachamento, inicialmente a primeira eu fiz 8kg sozinho e a segunda eu fiz com acompanhamento do japa, fiz 7kg e a terceira também fiz 7kg com ele, aí fiz 108kg sozinho, depois fiz mais duas de 78kg e aí comecei depois do agachamento, eu fui pro leg, lá na academia o leg é até 180kg, eu fiz todas as séries com 180kg, eu já tava exausto, aí eu fiz flexor, extensor, panturrilha e agora vim, passei uma água no carro, passei um pano e tamo indo pra casa agora bater a refeição e é isso aí galera, que vem os cortes, tamo junto, é nóis! Fala aí galera, cheguei em casa aí, preparei o frango, é peito e 180kg, tem brócolis só com vinagre, um salzinho e uma pimenta do reino bem de leve, que eu vou deixar as gorduras mais pro final do dia, então não coloco a azeite agora e agora eu vou acrescentar arroz integral, meu pós-treino é isso, tamo junto, é nóis! Aí galera, aquele arroz tem 100 de arroz integral e é isso aqui, aqui é o meu refeição, né? Pós-treino, tamo junto e é nóis! Fala aí galera, aí vou passar uma receita rapidinho, da hora, saudável, muito boa pra vocês, aqui galera tem 400g de patinho moído, tem meia cebola média picada, três dentes de alho, tem uma pitada de açafrão, que é esse aqui galera, tem uma pitada de pimenta do reino, uma pitada de sal, aí eu coloquei cheiro verde, meu cheiro verde é salsinha, coentro, cebolinha picadinho e galera, hortelã, pra dar aquele tchan toque final. Aí o que eu fiz? Pra dar um gostinho a mais, um caldinho quinoa de bacon, caldinho da risco, né, de bacon, eu dissolvi ele em 20ml de azeite de oliva, no micro-ondas esquentei um pouquinho, joguei em cima e misturei tudo com a mão. E tá aqui os hamburguerzinhos saudáveis, família toda pode curtir, uma delícia, e também entra na dieta, tamo junto, é nóis! Aí galera, aquele arroz tem 100 de arroz integral e é isso aqui, aqui é o meu refeição, né? Pós-treino, tamo junto e é nóis! Fala aí galera, então galera, hoje é quarta, quinta já de madrugada, tô voltando o trampo, como sempre, passando no mercado aqui que vocês conhecem, o Max Valo, e bom galera, eu quero finalizar esse diário aqui, esse episódio, e falar a respeito do meu cutting, que realmente eu acho a importância de você cuidar dos seus macros, e suas calorias durante o cutting, porque até então eu tava mais tranquilo, vocês viram nos vídeos que eu tava comendo algumas coisas que muitos talvez não concordam, mas quando começa a entrar em cutting galera, o bagulho fica bem mais louco, fica bem mais pesado, meu filho gosta desse pãozinho aqui ó, um pãozinho muito fofinho cara, muito fofinho mesmo, então galera, voltando ao assunto, e é isso galera, eu fiz minha refeição dentro do carro, que eu trouxe minhas duas marmitas aqui pro trampo, e sobrou uma agora, e eu tô com bastante fome ainda, engraçado, então é isso galera, vamos, bom a diferença do cutting, que os mínimos detalhes que você cuida, da sua dieta, do, das suas refeições, é importantíssimo isso aí, e, esse negócio de pesar, e você saber o quanto de caloria, quanto de carbo, gordura e proteína você come, na minha opinião é muito importante também, certo, eu tive experiência, e dá resultado sim galera, é só ter determinação, perseverança, foco, que qualquer pessoa consegue fazer isso aí, fazer um cutting, emagrecer em si, então é isso galera, esse videozinho aqui, é só pra finalizar o diário, tamo junto sempre, muito obrigado a todos, não se esquecem lá, de seguir no Instagram, e ajudar aí galera, quem pode ajudar aí, a divulgar o canal, compartilhar no Facebook, nas redes sociais, vai me ajudar bastante também, e também quero falar pra vocês galera, que, tem um amigo meu, o Vetão, quero agradecer o Vetão, ele, fez uma nova capa pro canal, né, um, uma capa legal, ficou bem legal, eu vou chegar em casa, eu vou abrir, tá no e-mail do meu computador, e eu vou botar a capa, acho que hoje ainda, eu coloco ela no canal, muito obrigado Vetão, tamo junto, e, talvez venha uma intro aí também, pro canal ficar assim, é, mais, mais, mais emocionante, não, fica bonitinho, tamo junto galera, é isso aí, agora eu vou fazer a compra básica, que tá faltando no, em casa, que é, só pra tomar um cafezinho amanhã, então, muito obrigado a todos, um grande abraço, e lembrando, que é, lembrei, lembrei, eu acabei de ver o diário do, do, jornada pro card do Caio, realmente Caio, eu achei que você ficou em top 3, no, nas, nas, nas suas duas competições, que você competiu nas duas categorias, é, top 3 no mínimo ali, mas, infelizmente acontece essa politicagem mesmo, mas tamo junto, nunca desiste irmão, muito obrigado também Caio, pela ajuda que você sempre deu, é isso aí galera, um grande abraço a todos, e, tamo junto, agora bora comprar as coisas, hahaha,